E aí, seus envenenados! Nossa senhora, eu tô louco hoje, hein? Eu sou o Rafa e, galera, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um dos maiores sonhos aí da minha infância, talvez da infância de vocês aí, mais velhos, né? Olha só, você já pensou em jogar um GTA que tem todas as cidades e todos os GTAs que já foram lançados? Exatamente, meu carinho... meu carinho, né? Carinho, meu caro envenenado, meu caro amiguinho. Hoje eu vou trazer aqui pra vocês um mod que vai ter a cidade do GTA 3, do GTA Vice City, do GTA San Andreas, do GTA, tudo, qualquer jogo aí do GTA. Esse mod vai unir todas as cidades, mano. Então, tipo assim, a gente pode ir voando pra cidade que a gente bem quiser. E olha só, tem até a cidade do Bali. Sim, do Bali, velho. Então, mano, o bagulho vai ser insano pra caramba, velho. Assiste esse vídeo até o final que você vai gostar pra caramba, eu tenho certeza. E eu não queria falar nada não, mas algumas coisas aí deram errado. Então, vê aí que você vai entender. Galera, eu queria muito pedir a força de vocês compartilhando esse vídeo com seus amiguinhos. Bora chegar em 2 milhões de inscritos. Hashtag 2 milhões envenenados. Então, pega esse vídeo aqui, dá um like e manda pra aquele amigo seu que não conhece o canal. Pode crer? Eu espero muito que vocês me ajudem. Demorou? Preciso da ajuda de vocês, galera. Então, bora lá, partiu. Vai! Então, é isso aí, rapaziada. Tamo aqui, ó, no GTA San Andreas com o mod que vai unir todas as cidades de todos os GTAs, velho. Vai ser muito louco isso aqui, ó. Primeira coisa que eu quero olhar é como que tá o mapa do game. Porque eu não joguei o jogo ainda. Eu vou testar aqui junto com vocês. Vamos dar uma olhada aqui no mapa, ó. Vamos ver como que tá o bagulho. Vamos ver se vai aparecer todas as cidades aqui. Ah lá, já tô vendo que tá diferente, ó. Aqui em cima é o quê? Nossa, tá até carregando bem devagar. Porque o mapa é tão grande que o bagulho até demora pra carregar. Ó, galera. Aqui é Liberte City. Aqui em cima é Liberte City. A cidade do GTA 3. Aqui embaixo, creio que seja Vice City, né? Que é a cidade do GTA Vice City. E olha só o tanto de coisa que tem pra fazer nas cidades, né, mano? É muita casa, muito símbolo de dinheiro aqui. Vamos ficar milionário nesse bagulho aqui. Eu acho que aqui é a cidade do Bully. Eu não tenho certeza, mano. Acho que é a cidade do Bully. Não sei. Aqui em cima tem a Main Main... Eu não sei falar essa porcaria. Main... Não. Mainland? Eu não sei falar. Seu burro, o certo é Mainland. Vê se aprende a falar antes de gravar o vídeo. Aqui em cima nós temos essa paródia de Chicago que chama Mainland Liberty. Liberty, sei lá como é que fala esse bagulho. Aqui embaixo tem também uma pequena ilha. Nossa, tá até difícil controlar aqui, ó. Essa ilhazinha, ó. Tá chamada de United States, né? Os Estados Unidos. Não sei lá o que é isso aqui. Vamos lá depois pra ver como é que é. Porque, assim, tudo aqui são os Estados Unidos, né? Então não é Estados Unidos essa ilha. Deve ser outro nome. Acho que é uma base militar, pelo que eu lembro aqui, que eu dei uma olhada. É a base militar. Depois a gente vai lá pra conferir. Ah, não, galera. Aqui que é a cidade do Bully, ó. Bullyworth. Não sei falar isso aqui também. Aqui, ó, é a cidade do Bully, ó. É que o negócio é tão grande que às vezes nem aparece, velho. É muito grande esse molde. Ele é gigantesco. Mas, enfim, vamos lá. Vamos primeiro... Vamos lá na cidade do Bully. Já tô aqui na estrada aqui, né? Na estrada aérea. Estrada, mano. O que que eu tô falando, velho? Tá bem longe, hein? Vamos ver quanto que falta pra chegar lá. Tá muito longe, velho. Olha só o tamanho do mapa. O negócio é muito grande, cara. Nossa senhora. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que que é isso aqui? Já é a cidade do Bully? A rádio ficou off. O que que aconteceu? Nossa. Olha lá. Nossa, agora o jogo tá, tipo, no clima como se fosse o Bully, é isso? Ou ele só mudou o clima pra mudar mesmo? A rádio nem funciona aqui. Vocês percebem que a rádio do jogo ficou off? Vamos pousar aqui que agora é a parte mais difícil, né? Pera aí. Vamos descer aqui a rodinha do avião aqui. Vamos pousar aqui mesmo, ó. Pera aí. Pousar aqui no meio dessa matagal aqui, ó. Eita, nossa, nossa, apareceu tudo do nada. Pera aí. Olha a cidade do Bully, mano. Que da hora. Pera aí, pera, pera, pera. Vamos pousar aqui. Não explode, não explode, não explode. Não explode. O jogo crashou. Não, velho. Ah, não, mano. Tá me tirando que o jogo crashou. Não, velho. Meu amigo, pulei do avião e não crashou o bagulho, hein? Meu Deus do céu, tô com medo agora de crashar. Não, mentira. Dessa vez deu certo. Por enquanto. Olha lá, galera. Olha só, mano. Olha, olha aí, ó. Todos os NPCs aqui do GTA San Andreas dentro do Bully, né? Eu tô basicamente dentro do Bully, mano. É Bully San Andreas o bagulho aqui agora. Vamos dar uma explorada pra ver o que que tem aqui dentro. Ó, tem até o policial ali, belezinha. Vamos ver se eu consigo entrar aqui na cidade do Bully, ó. Ah, na cidade não. Vamos ver se eu entro na escola do Bully. Olha só que da hora, mano. Só tô sentindo falta dos alunos aqui dentro, né? Das namoradinhas aí que a gente namorou no Bully. Cafeteria aqui, ó. A plaquinha. Vamos ver aqui, ó. Olha só, mano. Muito da hora. Muito legal isso aqui. Eu achei que o jogo ia bugar. Eu tava morrendo de medo. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui, hein? Tá parecendo que tá com uma decoração de Halloween, né? Olha só. Um esqueleto pendurado aqui. Umas cabeças de abóbora. Mocego e tudo mais. Aqui tá meio bugado o jogo. Mas é beleza, né? Eu acho que eu... Tomara que eu não bugue aqui. Vamos pro lado aqui. Não, não, não. Oxi! Nossa! Tá mentirando. Mentira. Ah, velho. Ah, não. Três horas voando pra chegar aqui. Ah. Socorro, pelo amor de Deus. O que que tá acontecendo com esse jogo? O que que tá acontecendo? Beleza. Caí no limbo aqui. Virou a cidade de fantasma. Tá ligado aquele vídeo da cidade de fantasma que eu já fiz? Então, tô na cidade de fantasma do Bully agora. Olha. Olha, velho. Menor que eu tô vai fazer isso, velho. Uma hora depois. Cheguei de novo. Pela quadragésima vez. Vamos ver se esse bagulho não vai dar pau de novo. Se der pau de novo, ah, não, mano. Aí tá de sacanagem. O jogo não buga. Vai explodir o avião. Sai, 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 sai. Pula. Pula, CJ. Pula, pula, pula. Vai explodir. Meu amigo. Que que é isso? Olha, olha. Olha o demônio. Olha. Tá dançando ali. Que? Como é que eu morri? Eu tava longe do negócio. Ah, velho. Ah, não. Não, 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 não. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Eu tô onde? Pera aí, vamos ver no mapa. Eu tô na cidade do Bali, é isso? Ainda? Não, eu voltei pra Liberty City, velho. Eu desci. Porque eu tava do lado do hospital. Acho que é isso que aconteceu, né? Era o hospital mais próximo que tinha de mim. Ah, velho. Nossa, que bagulho bugado. Ô, galera. Eu vou explorar aqui primeiro Liberty City. Pra ver como é que é. Porque a cidade do Bali só tá me dando azar, mano. Eu fui lá. O jogo bugou. Aí depois eu fui lá. O jogo crashou de novo. Aí... Ah, nossa. Vamos dar uma explorada aqui, ó. Olha só. Aqui é a cidade do GTA 3. Pra quem não jogou. Esse aqui é o GTA 3, ó. Quem tem essa gangue aqui dos mexicanos. Eu chamava esses caras de mexicanos. Sei lá. Os malucos meio doidos da cabeça. Deixa eu pegar um carro aqui. E, cara, os NPCs estão igualzinho. Muito igual os NPCs do GTA 3, cara. Dessa vez eles colocaram os NPCs do GTA 3. E também tem os NPCs do GTA Sandras. Os carros também são os mesmos do GTA 3. Vamos pegar aqui, ó. Esses malucos não servem a minha cola, hein. Sai, esses mexicanos. Nossa, pera, pera, pera. Vai explodir o carro, caramba. Vai explodir o carro, velho. Sai. Isso é louco, mano. Os caras querem me matar, velho. Olha aqui, ó. Que da hora, mano. GTA 3 absurdo. Aqui, ó. Aqui embaixo tinha uma garagem. Nossa, mas tem outros caras me perseguindo. Eu lembro que aqui embaixo, ó, tem uma garagem. No GTA 3, no caso, né. Aqui vamos ver se vai abrir. Não, aqui não dá. Tem um taco de beisebol aqui, ó. Que a gente usa como arma. E aqui a gente entra pra salvar o jogo, lá no GTA 3. Aqui não tá dando pra salvar, porque, né, a gente tá no GTA Sandras. Será que a rádio é a mesma do GTA 3? Vamos ver. Ah, que da hora. Acho que é a mesma, hein. Vamos ver aqui, ó. Isso mesmo, galera. A rádio é exatamente a mesma do GTA 3. Olha só esse carro também aqui, ó. Olha só esse carro que da hora. Vamos pegar aqui, ó. Carro da gangue aqui dos... Dos malucos rastafartos. Sei lá. Eita. Ah, não. Mentira que crashou de novo. Galera, olha só. Eu acho que eu sou burro. Eu acho que dá pra poder ir no aeroporto do jogo. Daí, por exemplo, eu vou entrar aqui nessa portinha. E eu vou poder ir voando pra qualquer cidade do jogo. Pra Vice City, pra Liberty City, pra cidade do Bully, pra cidade do Manhunt. Eu acho que dá pra fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Los Santos, Las Venturas. Olha lá, Vice City, Liberty City. Vamos ver, ó. Comprei a passagem. Vamos pegar esse avião cabuloso e vamos ver se vai dar certo, hein. Tomara que o jogo não dê pau, não dê nada. Nossa senhora, o que tá acontecendo? Vocês viram onde é que o avião pousou, mano? Ué, por que eu botei pra cá? Que? Por que eu tô aqui, velho? Não era pra eu estar em Liberty City? Liberty City, Vice City. Tô comprando pra Vice City. Beleza, beleza. Aí, ó. Não funciona, velho. Eu bá... Meu Deus do céu, crashou de novo. Dois mil anos depois. Já que o jogo tá crashando a cada cinco segundos, na hora que eu boto pra gravar, vamos tentar ir pra outra cidade aqui, ó. Porque a gente já viu bem de levinho a cidade do Bali, a cidade do GTA III, né, que é a Liberty City. E vamos descer aqui, então, pra Vice City, né. Vamos ver se não vai bugar o bagulho. Eita, meu Deus do céu. Ai, caramba. Nossa senhora. Já trocou aqui a rádio pro GTA Vice City. Vai! O jogo vai crashar. Quer ver, galera? Ó o jogo crashando, ó. Ó, ó, ó. Eita, não crashou. Peraí. Meu Deus, tamo no Vice City. Meu Deus, o jogo não crashou. Eu não vou pegar carro. Olha só, galera, os veículos aqui do GTA Vice City. Nossa, é muito louco, mano. Será que tem aquela... Aquela lambretinha? Tá ligado aquela lambretinha que a gente pega bem no começo do jogo? Nossa, galera, ó, é muito louco esse mod, porque... Realmente, olha só como que o bagulho tá bem feito, ó. Eu tô no GTA Vice City, velho. Será que você deu um tiro nesse... Nossa senhora, um acidente aqui. Ó, a polícia já veio atrás, hein. Não vai explodir nem a pau. Vamos ver se a polícia vai vir atrás da gente. Vou chamar a treta aqui, ó. Nossa senhora, todo mundo correndo. Loucamente. Nossa senhora! Que isso? Isso aqui tá dando muita nostalgia do Play 2, porque eu lembro que no PlayStation 2, quando eu ia jogar a GTA Sandria, se eu acelerasse muito o carro, o jogo dava pau, mano. O jogo crashava. Isso também acontecia com vocês? Então, eu tô tomando todo cuidado aqui pra não acelerar muito que o jogo não crashava. Eu tô com medo de acontecer isso, porque da outra vez crashou, porque eu acelerei demais o carro. E esse daqui é um lugar que eu lembro muito do GTA Vice City. Essa praia aqui, ó, que eu fazia a discórdia absurda também. que fuzilava todo mundo. Dane-se, dane-se! Caguei! Não vou mais jogar esse jogo. Caguei! Não vou mais jogar esse jogo. Não vou mais jogar esse jogo, eu vou mais jogar esse jogo. Obrigado.